Fala galera, beleza? Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrevam no canal Bora Por Vídeo. Fala galera, beleza? Não se esqueça de deixar o gostei. Fala galera, beleza? Não se esqueça. Fala galera, beleza? Não se esqueça de deixar o gostei. Fala galera, beleza? Não se esqueça. Fala galera, beleza? Não se esqueça. Fala galera, beleza? 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 Fala galera? Fala galera? Fala galera? Fala galera, beleza? Fala galera? Fala galera? Fala galera? Fala gatando? Fala galera? Fala galera? Realmente funciona, mas nessa hora a internet tava ruim e eu morrer. Se vc gostaram do vídeo não se esqueça de compartilharem o vídeo. Até próxima, fui.